Vamos pagar de gordão furgado aqui do GTRP Já tô próximo a uma favela aqui, rapaziada Olha só o gordão andando tudo Vambora, vambora, vambora Eu furtei esse veículo, você entendeu? Eu furtei esse veículo dentro de uma favela Eita, caralho Agora eu preciso do número dos caras Pra gente pedir o resgate desse veículo E essa máquina aí? Qual o valor? Dois Ei, Mac Vou tirar uma aqui pra você consertar Você consertar? Beleza, chega aí Foi? Valeu Tá indo? Ô, meu rei Tem mochilinha aí Eu te conheço em algum lugar, cara Que, mano? Te conheço em algum lugar Me conhece? É, você é de alguma família, cara? Como você me conhece? Eu tô de capacete e tudo Pela sua voz, mano Como é seu nome, cara? É o Zé Zé? É, pô Ah, cara Você ainda tá represa ali? É, eu entrei agora, mano Mas é que eu ajude já um Deixa eu apagar ele aqui logo Beleza, apagar ele Manda seu contato aí Qual é o Pix, mano? Cara, eu acho que de lá FG? FD D De dado É, foi aí? Aí, passa o seu contato aí 662446 662446 Isso 662446 Qual que é teu nome? Aco Acho que foi Aco Caco Isso O que você faz na cidade aí? É isso aí? O que você faz na cidade? Chegou aí? Chegou, chegou É, eu vou ligar o seu mais tarde Pra eu trocar uma ideia Tu é de lá da represa, então, né? Tô Pode parar, não é mesmo? Vou ligar o seu mais tarde Coisa boa, rapaz Coisa boa Beleza Vou resolver uma parada ali Rapaziada Acho que peguei um contato E aí, mano? E aí? Olha o cab... Eita, porra Meu Deus Carro velho Tá apaiando minha passagem Tem que dar uma mocada, rapaziada Tá esse hospital abandonado aqui Deixa eu ver se consigo ligar o cara E aí, cara? Você tá na rádio aí? Na rádio, não Deixa eu ouvir mandar mensagem pra ele E aí, Caco? Beleza? Me escuta aí Onde você tá? Viu? Tá me escutando aí, cara? Tô ouvindo você, mano Dá o papo Deixa eu falar pra você então, cara Esse veículo Eu furtei lá na sua quebrada Você entendeu? Cara, fala aí Fala aí Quero saber quem que é o dono desse veículo aqui, cara Pra gente tá podendo negociar um resgate É só eu mesmo, cara Você que é o dono desse carro aqui? É só eu, cadê? É, cara Vai ser o dono do carro e... Mosco Mosquei não, mano Deixei lá, tá ligado? Ah, tá de sacanagem Que sei que é o dono, cara Pois é, cara O carro tava lá Certa e eu trabalho Dá o papo Beleza O que você quer? Quero 50 mil, cara Beleza Onde é que você tá? Não, mas primeiro você faz transferência Que eu mando localização pra você Não, mas se você me dizer onde você tá E aí a gente vai conversar, pô Cara, eu tô vindo aqui pro norte, né? Porque eu não sou besta Eu ligo pra você Não entendi Roubei o carro do cara Roubei o carro do cara Agora eu quero 50 mil Pra ele devolver Falou, cadê ele, cara? Peguei o contato do cara Mano Manda os 50 mil aí Que eu já pego e deixo o carro pra você Cara, é fácil da gente negociar Manda os 50 mil Que eu mando localização do carro Cara, eu preciso de gasolina Pra uma gasolina Tem um posto ali Comprar uma gasolina Tomara que ninguém pegue o carro, né? Tem um posto aqui na frente, olha Pra uma gasolina Cara, viu o carro e nem percebeu, cara Pode Comprar gasolina não, é? Tá de sacanagem Opa Você tá, cara? Você diz aonde você tá Não, cara Não é tarde negociar por aqui mesmo Se você vir aqui me encontrar Você vai querer chuchar A faca em mim Jamais, jamais Mostra o carro Não entendi Vou te mandar uma foto do automóvel Vou te mandar uma foto do automóvel Pra ficar tranquilo Que tá bem conservado, cara Tô passando até um paninho nele Chamada aí que eu quero ver Calma aí, vou dar uma foto pra você aí Quer que eu ligue o chamado de vídeo? Eu não sei que não, tá louco Acho que eu sou bom Vou pegar uma foto aqui assim de frente, ó Vamos pegar a câmera Vem aqui, ó Não dá de ver muito não, né, rapaziada? Acho que não Tem combustível Hum, tá de sacanagem E aí, tá na rádio aí, meu parceiro? É simples, cara É muito simples da gente resolver É só você transferir a grana E eu te mando a localização Você pega o seu automóvel E sai feliz, cara Pode confiar em mim Que aqui é a palavra de homem Você entendeu? Será, mano? Esse cara vai Difícil esses caras mandar esse dinheiro assim Eles vão querer pegar Matar De sacanagem Mas não sou besta, né? Sou besta Então vamos ver que vai dar Vou ligar pra ele de novo E aí, cara? Ei Nós vamos resolver ou não vamos resolver? Pra gente resolver A gente tem que se encontrar Porque eu não tenho Eu não tenho nem o que você falou Não faz, ó Cortou, cortou Você não confia em mim Eu não confio em você Então é complicado, entendeu? Não, cara Assim A gente tem que marcar Se encontrar Sabe que não tem como Que você vai chutar Faca em mim Agora você manda a grana Eu mando o carro pra você E pronto Não faz isso não, cara 50 mil O valor justo Não é justo? Justo mais Justo é a gente Conversar, entendeu? Entendi Não A gente vai conversar Depois que você fazer a transferência Depois que eu devolver o seu carro A gente marca um chá da tarde Pra nós conversar Se você não quer conversar Pra mim Marcar o lugar Dois Não, pô Assim não Você manda a grana Aí depois a gente conversa Vai querer Senão eu vou jogar esse carro na água O cara não quer Calma aí, rapaziada O cara não quer o carro dele Então, né? Deixa eu ver se eu mando mais uma publicada Vendo esse veículo Por 50k Opa, tem moto aqui Tem moto aqui Tem moto aqui Tem moto aqui Vi barulho de moto Vi barulho de moto Eu tenho que terminar rápido aqui Senão tá me atrasando Alô L.T. ligou? Qual foi? Esse cara tá de parque Eu dei o papo pra você É o quê? Cortou Fala de novo Eu dei o papo pra você Entendi que você falou Tá cortando Quer me dar o carro por bem Por mal Cara Hoje eu tô tentando negociar com você Uma negociação amigável Pedindo 50 mil pra você transferir Eu devolvo o carro Se eu não quiser Já fala que eu taco na água Essa bosta, velho Aí é com você Aí é com você Você vai querer? Taca na água Porque vai voltar Eu posso tacar na água Então pronto, cara Vou tacar essa bosta na água, então É o seguinte É o seguinte Sua cara Você não viu a minha, cara? Eu não ligo, cara Eu não ligo Eu tenho o seu contato Eu vi sua foto Eu tô de perfil Eu vi sua foto De perfil Você tá ligado, né? Se você não me devolver esse carro Eu tô tentando Quanto que você paga Nesse veículo agora, pai? Justamente Aqui pra gente virar amigo Pra gente virar amigo Fala aí Conversa com você é pessoalmente Se você é homem suficiente A gente conversa pessoalmente Não, homem eu sou Eu sou um do seu burro também, né? Deixa eu achar uma faca Vou, não Vamos lá, cara Negociação séria Quanto que você me... Você vai me dizer onde você tá Ou... Não vou, cara Não vou dizer que eu não sou burro, né, cara? Não vou Entender E aí, vai o... Vai lançar o Hex na minha mão? Money, money, money Hex, Hex Mais tarde Nós pode até trabalhar junto, cara Depois Vê só como que a coisa acontece Você é um cara morto, cara Você tá ligado que você é um cara morto Que isso, cara? Eu tô vivinho da Silva aqui, ó Dentro do carrão desse Olha Mercedes Bip, bip Transfere a grana pra mim Que não resolve, cara Só você transferir Não tem nada de mais Transfere a grana, cara 50 mil não é nada pra você Que tem esse carrão aqui Transfere a grana E vai ficar tudo tranquilo Mas, cara O cara quer me matar Não sou besta Quer me matar É, rapaziada Eu acho que eu vou ter que desmanchar Essa camonete aqui Porque o cara não quer Não quer... Porque o cara não quer Negociar, né? Já gastei 30 mil, cara Comprando kit Repara pra botar nela Não vou ganhar nada com isso, né? Só Vou lá Vou desmanchar essa camonete, rapaziada Eu vou desmanchar essa camonete Esse cara aqui Ele não vai Querer conversa, não Eu acho que esse cara Vai... Tá tendo tiro Bala tá comendo Deixa eu ligar pra ele de novo Ele não quer atender, não Olha lá Ele não quer atender, não, rapaziada Deve estar me procurando Vai desmanchar esse carro Senão eu vou acabar ficando Sem dinheiro Saindo preju Polícia aqui, rapaziada Tá maluca? Tá maluca, é? Tá maluca? Opa Volante Opa, tem um helicóptero ali Meu irmão do Drizzi, viado Fala aí, meu amigão Então tá lento pra nós aí, pai Tem como? Eita, pela tua Passa aqui, passa aqui Pelo menos alguma coisinha Eu tenho que arrumar, né? Salve, mano E aí, meu parceiro Bom mesmo? Cara, você... Mano, você é grande, hein, viado Entendi, cara Pode tirar uma foto com você? Não Oi? Tá falando que eu sou gordo, cara? Não, vai que você é alto É alto, mano Bota a foto aí Tô ouvindo Chega aí, deixa Chega aí, chega aí Que cor, que cor? Ah, BM, né? BM, é BM Vamos lá comigo, mano Tira uma foto comigo, mano Posso ser um caim Pra depois sair, mano? Tomei cabreiro, hein? Tomei cabreiro, hein? Tomei cabreiro, aqueles caras Já é, já é Tô na porta do dia Confia, confia É tu, JB É tu, JB Não, não é você não Não é você não Tira uma foto aí, Tim, mano É tu, JB? Tira... Cadê? 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 O Vitinho tá na frente Ai, tô saindo Porra Caraca, tirou uma foto Virei celebridade Eu e meu mano Team Maia Vai ser a legenda É isso Maior ladrão de carro Tirou? Tirou? Acosta aí, Team Maia, caralho Cadê? Volta, Team Maia Não saiu É aqui, é lá É da onde? É aqui, pô Aqui, do meu lado Aqui, ó Vai, vai, vai Vai Cadê ele, cabelão? Aê, valeu, valeu, Team Maia Aê, Team Maia Maior ladrão de carro aqui, rapaziada Vai lá, vai lá Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Ode azul, cadê minha grana? Ué, gordão, você sumiu, porra Você desse tamanho, você sumiu, ué Que isso, S.E. Como você não vê um balofo desse tamanho? Você vê sua capacidade, você camufla Valeu, meu parceiro Vou ver, o cara mudou áudio aqui, rapaziada O cara mudou áudio aqui Cara, é o seguinte Joga esse carro na nada Você seja homem e vem até aqui Pô, pra gente conversar Cara, 20 mil eu jogo esse carro no seu peito 20 mil eu devolvo o carro Se não, eu vou jogar fora Até desmanchei o carro do cara, rapaziada Acabou o passeio Vamos dar uma caroninha aí? Pô, meu chefe Estamos numa reunião ali, esperando Não, cara, coisa boa Só uma caroninha só Só ali, volta, pá, pum Pela rápida Rapaziada E esses caras rodeando aí? E todo esse povo rodeando aí? Desculpa, desculpa Eu tô indo Vocês precisam de drink aí, galera? Eu quero o drink Eu quero, eu quero, eu quero Vem cá, vem cá Eu quero o drink aí, beleza? Aqui ó, aqui ó Jowink, 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 Jowink Aqui ó Boa Qual foi, cara? Eu pedi primeiro, tá maluco? Eu chamei primeiro Calma, tio Maia Calma, mano Ah, sacanagem Isso deu uma palhaçada, hein Uma palhaçada Posso falar aí? É isso, rapaziada Tentei negociar com o mano lá da favela Cara, não tem negociação não, hein Perdeu o automóvel Olha lá o cara da favela lá, rapaziada O cara da favela lá, ó Fala o cara lá, ó Fala o cara lá, ó Segunda-feira eu já comprei minha meta de dinheiro sujo E terça-feira a gente chegou roubando o carro Quarta-feira a gente roubou o carro Qualquer rapaziada Vai precisar, hein, Gordinho? Vou precisar Gordinho não, respeita aí, rapaz, maluco Aí, dinheiro pra caralho Três milhão limpando o carro Já bati, meu Aí, rapaziada Vem cá, vem cá, vem cá Colou mais aqui Tem não, filho, tá lotando Ai, vem cá, tu aí, vem cá O cara de celtinho ali, rapaz Vocês podem arranjar um carro pra mim? Pode não Aí, só, parceiro Ô, Gordo, passa Gordo não, cara Você para com isso Gordofobia Quatro, meia-feira Eita, a outra aí, ó Já foi o gordinho Nossa, porte Quatro, meia-feira Zé Periquito? Periquito? É, é isso Valeu Não é trinta e um mil não, cara? Tá de mil mil real? Vagabundo Tô em falando em cima dos caras É isso, rapaziada Adquirir Mas, você não marca, hein, marca Não pode sair entrando, senão Não, não, não Tô entrando, não Tô entrando Rapaziada Tô em Aí, rapaziada Qual que é tudo esse fozo aí na frente? É um bagulho doido aí que tá rolando É, eu que sou o patrão Cês sabem, né? Cês sabem? É nada É, eu sou o patrão da DK Vai ter que mostrar isso aí pra você, rapaz Eu sou o patrão, cara É, eu sou o patrão de moto aqui, rapaz Tão de veículo Olha só, rapaziada Olha só Ave Maria Esses carros aqui Ai, meu Deus do céu Ah, não Deixa eu pegar P1, Scarlett Não começa não, velho Ai, meu Deus do céu Para Scarlett, vai Cintiano Tá, mãe, saca a monete aqui, rapaziada Tá maluco Pô, licença É, licença Leva aí, leva aí Ferrari, ô, rapaziada Pô, rapaziada Tá bom É o que? É eu mesmo Dá um papo Qual é, Joe? Qual é, ô, baluco? Se eu for com a minha cara, não, meu parceiro Cê tá meio gordofobia comigo É gordofobia isso, cara É, senão Trabalha um gordo aqui também, rapaz Que ele tá aqui agora Os gordos vão dominar o mundo, tá? Os gordos... Já vi o gordão que trabalha aqui, já Não vi, rapaz Pô, não chegou nem uma tiger preta Azul e preta, não, né? Vai ter reunião aí? Reunião, reunião Não, já tem uma reunião E qual que é esse povo aí? Tudo na frente Tá tendo a reunião agora, aí Então, vamos lá Acabou agora, cara Acabou agora Não, mas a reunião é o C Se é uma reunião Você é uma reunião Com as 20 pessoas aí Só no seu povo Ai, cê tá de sacanagem Com a minha cara É gordofobia É isso, cara É gordofobia É gordofobia É gordofobia Aí tá até marcando o chão aí, eu gosto Tá, é isso aí, rapaziada Aí, meu parceiro Caroninha, caroninha Pô, pai, ainda não Que tá acompanhado, tá ligado? Que isso, pai São bem ali e volta Nada demais Rapidão Com essa motona aí, ó Que isso, cara Dá uma carona aí, cara Para de gransir, cara Aí o tempo que a nossa conversão Zera pra cê ter voltado Pra que cê tem um patrão desse Pra não dar carona? Mas não pode, pai Larga de ser ruim, rapaz Larga de ser ruim Não pode Não é que eu sou ruim não, pai É que eu não posso mesmo não, tá ligado? Você que é o patrão dele? Irmão, irmão Irmão, aqui, ó De amarelo aqui, tá vendo eu? É terra, é seu? Eu larguei o carro azul ali Pintado Manda Não é o gordão não, mano Não, não é o gordão não, tá louco? E aí, qual foi? Você tá a gordofobia agora, né? Gordofobia? Não, pai É quando você tem treta com o gordo Tem coisa gordo, o gordo é legal, pô Não, não, achei que fosse ele que tinha saído do carro Não, não, pô Olha pra mim e vê se eu tenho um tamanho pra entrar dentro de um carro Não é o preconceito, não Eu preciso de uma carona Aí, agora Aí, você quer o patrão? Então dá uma caroninha, caroninha É muito pesado, cara, tá doido Qual foi? Aí, cê tá de sacanagem Isso aí foi esse Agora eu fiquei triste Fiquei triste Tô acabou de falar que não entra no carro, porra Vai, dá pra ela, pô, e sobe, ué Aí, meu parceiro, essa maior toca, ozona aí, a sua é Ozona não Ô, cabelinho, cabelinho Essa aqui Ô, cabelinho Não, pô Enquadra o cara lá atrás lá do QG lá, ó O cara invadiu o QG por trás lá, ó Lá atrás, lá Cadê? Lá atrás lá, ó Corre lá Ué, por que que vocês não enquadram, caralho? Os caras já foram lá, já Onde, caralho? Onde, atrás, aonde? Lá atrás no QG, mano Comigo, me mostra, caralho Na pintura Cadê? A gente tá, a gente tá Ó o Tony carro aqui, rapaziada Eu queria pegar esses carros e levar embora Não, não, eu acho que é um parceiro do do É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Eu acho que por hoje vai ser só O cara não quis o veículo de volta Então foi pro saco o veículo dele, né, rapaziada Foi pro saco Perdeu o veículo Perdeu o veículo E eu vou ficar por aqui, ó Ficar por aqui Porque No próximo vídeo Tem mais Mais gordofobia E o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Por gentileza, né Não, pelo amor de Deus, né, cara Se você não se inscreveu no canal Se inscreve no canal Deixe seu like E manda pra aquele amigo seu Que curte um RPzinho, né Valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Tchau.